Olha, hoje nós vamos conversar com o atleta piauiense que mantém uma rotina de treinos para participar de um desafio muito importante. Ele vai já falar sobre esse desafio, que é uma prova que mescla ciclismo, natação e corrida e que vai acontecer em agosto na cidade de Fortaleza. Eu tô falando do nosso entrevistado de hoje, que é o nosso queridíssimo Igor Marques. Ele é atleta, estudante de nutrição da UFP e veio como nosso convidado hoje para conversar com a gente sobre esse sexto... Atualmente ele é o sexto colocado no ranking piauiense de ciclismo de estrada, na categoria Elite. E hoje ele veio conversar com a gente, esse atleta que leva o Piauí para Fortaleza para fazer bem feito. Tudo bem? Me conta um pouco da sua história. Muito bem, Vanuzio, muito bom dia. Muito obrigado por estar me recebendo aqui, por essa calorosa recepção. Em algumas poucas palavras, o que eu tenho vivenciado esses últimos meses, esses últimos anos, eu tenho muito a agradecer ao esporte e a questão da ciência e da nutrição. Eu vim aqui hoje também para conseguir transmitir essas informações, vi aqui que vocês estavam falando um pouco sobre a hepatite, sobre toda essa preocupação com saúde, sobre terapia, sobre prevenção e muito disso está dentro do campo da nutrição. Principalmente se você está atrelando aqui o que é a promoção de estilo de vida mais saudável, a promoção de um estilo de vida que atrela a alimentação saudável com a prática esportiva. Seja essa objetivando uma alta performance, seja essa objetivando uma melhoria de qualidade de vida de um indivíduo sedentário. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que funcione, basicamente funcione. Uma das minhas bandeiras, uma das ideias que eu gosto de trazer sempre, porque eu ouço de vários amigos meus, de vários conhecidos, que é muito difícil manter uma rotina de tanta disciplina, fazendo treinos pela manhã. Muitas vezes o pessoal que me acompanha no Instagram vê que eu acordo de madrugada, acordo 4 horas da manhã, vou dormir perto ali das 10, 11 horas, para conseguir que o meu volume de treino seja cumprido. Que a gente tem, por exemplo, você falou, eu estou me preparando para competir a primeira vez no triatlo, esse ano, desde 2021, já venho me aventurando pelas competições de ciclismo de estrada, aqui no Piauí, e em algumas provas também fora do estado, e vai ser a minha primeira competição de triatlo. Vamos mostrar aí as imagens, enquanto ele vai falando, a gente vai mostrando as imagens. Passando as imagens da minha primeira competição de duatlo, que eu participei esse ano, que é uma competição que envolve a transição. Quer dizer, foi a corrida junto com o ciclismo? É um bloco de 5 km de corrida, seguido de um de 20 km de ciclismo, e após o ciclismo, um último tiro de 2,5 km de corrida, e o momento da chegada. Para conseguir dar conta de tudo isso, tem que ter uma rotina de treino muito bem ajustada, com os volumes de cada modalidade estando bem periodizados, mas a nutrição, ela vem como um pilar essencial para que tudo isso funcione. E você sendo um nutricionista, estudando para a nutrição, se preparando para ser um nutricionista, o que você acaba mostrando? Além de tudo isso, gente, o que é importante a gente falar, que o Igor está falando aqui de ser atleta, está falando, defendendo o esporte, defendendo a boa alimentação, como ele mesmo falou, a gente acabou de falar da questão da hepatite, mas a gente fala de um chamado de alerta, porque enquanto você está fazendo essas suas corridas, enquanto você está fazendo o seu ciclismo, enquanto você vai fazer a natação, você está vendo o mundo, você está vendo o que está acontecendo com o planeta, automaticamente você também é um garoto propaganda de tudo o que está acontecendo. O que você vê, você vai falar. E dentro da nutrição também, porque você sai daqui, por exemplo, você vai para a Fortaleza, lá você vai ter que se alimentar e tem todo um cuidado. E isso a sociedade tem que ficar, a sociedade tem que saber por uma pessoa tão jovem como você. Você tem quantos anos hoje? 23 anos. 23 anos. Olha a nova geração trabalhando o que muitos passaram anos e anos para começar. Então a gente está vendo essa nova geração que verdadeiramente quer vestir a camisa da qualidade, que é o futuro do nosso Brasil, é o futuro do mundo, é enxergar como a gente está enxergando vocês. Atletas saudáveis, mostrando que a nutrição tem que estar ali, que o esporte é fundamental para a saúde das pessoas, e isso é algo da nova geração que a gente aplaude. Eu aqui no Bom Dia faço questão de trazer vocês atletas e visto a camisa e digo para os empresários, para os nossos governantes, para as autoridades, que gente, patrocine esse povo, valorize esse povo, porque esse povo precisa de muitas, muitas dedicações e que vem de muitas vezes de quem tem mais condição ainda. Eu não estou dizendo que isso seja o seu caso, mas para vocês fazerem uma viagem dessa, para vocês se manterem também mais saudáveis, para vocês terem disposição, vocês têm que também se preparar. E às vezes tem gente que ou trabalha ou se prepara, né? Isso, eu não sei se isso acontece contigo. No meu caso, eu divido a minha rotina de treinos, eu sou professor particular de biologia, para cursos, preparatórios de pré-vestibulares e também para alunos avulsos de algumas escolas daqui. E tenho também que conciliar a carga horária com o curso, que é integral de nutrição, fora as atividades de extensão e de estágio. Atualmente, eu sou extensionista no restaurante universitário da UFPE, na divisão de produção, e tenho estágio no laboratório de estudo de alimentos e bioquímica também lá na Federal. E como você estava muito bem colocando aí, a questão da alimentação saudável e da prática de esportes, ela é algo que é inevitável. Você vê uma pessoa que está se aproximando ali dos seus 50, 60 anos e até então teve hábitos sedentários ao longo da vida, essa pessoa vai se deparar com uma qualidade de vida muito diferente da outra, que já resolveu fazer uma mudança há um tempo atrás. Porque essa mudança não necessariamente tem que acontecer, porque ela é algo que vai acontecendo naturalmente. O seu corpo precisa de movimento. Aquilo que você não utiliza vai se atrofiando. Você simplesmente para de utilizar a sua bomba cardíaca, digamos assim. Se você não exercita o seu coração com atividade cardiorrespiratória, da menor intensidade que seja, como uma caminhada, como um alongamento após acordar, antes de ir dormir, esse seu coração vai perdendo a eficiência ao longo dos anos. E esse processo, ele ainda pode ser agravado por conta da alimentação inadequada, por um alto consumo de gorduras saturadas, um alto consumo de açúcares refinados, falta do consumo de frutas, de alimentos in natura, esses que vão ter compostos que vão auxiliar o seu metabolismo, auxiliar a melhora do seu estado de saúde. Muito bom. Olha, Igor, está conversando com você agora, que é um estudante de nutrição da Universidade Federal do Piauí. que atualmente está aí no sexto colocado no ranking piauiense de ciclismo de estrada. Eu queria que você me falasse desse desafio que você vai participar em Fortaleza. Que desafio é esse? Pois é. Até falando sobre essa questão do ranking e do que eu me propus esse ano, desde 2021 eu estava me colocando como participante ativo do campeonato piauiense de ciclismo de estrada. Aí nas colocações finais do campeonato do ano passado, eu me mantive no sexto lugar na Elite, embora ainda tenha pego um desfalque de uma ou duas provas, se eu não me engano. Nesse ano, o meu objetivo já mudou um pouco, aonde eu participei apenas da etapa inaugural do campeonato de ciclismo de estrada, porém, as outras competições eu não participei justamente porque eu estou me preparando para competir no Ironman 70.3 de Fortaleza. Essa competição, ela é uma das competições que pertence à bandeira da marca Ironman, que é um grupo, é como se fosse um grupo global de triatlo, que promove competições nos mais diversos locais do mundo. E essas competições podem ser ou da distância cheia, chamada, ou a do 70.3, que seria o meio Ironman. Na prova de meio Ironman, as distâncias são as seguintes. Na etapa de natação, tem que ser percorridos 1.900 metros, em águas abertas. Assim que você sai da água, você já coloca meia, sapatilha, capacete, monta na bicicleta, pedala 90 quilômetros. Assim que você desce na bike, tira a capacete, tira a sapatilha, coloca o tênis e corre uma meia maratona, que são 21 quilômetros e 100 metros. Você está preparado para isso? Cada dia me preparando. E a natação, está praticando bem? A natação, que foi um dos meus pontos mais duvidosos no começo do ano, que parecia ser um marco mais distante a ser alcançado. Muitos dias foi uma coisa meio dolorosa, era desconfortável ter que... Eu não estava acostumado com a modalidade, eu comecei a praticar natação desportivamente em março desse ano. E tenho conseguido obter resultados excelentes. O pessoal lá da piscina da Eugênio do Outro, o professor Andressa, o professor Alisson, todo mundo que está lá, viu que eu realmente não estava para brincadeira, que eu entrei totalmente focado em conseguir cumprir esse objetivo. E hoje, mais cedo, inclusive, eu já estava lá, já fiz o treino de hoje na natação. E cada dia, como eu falei já em algumas outras vezes, eu comecei a nadar e decidi que eu faria essa prova, sendo que eu nunca tinha nadado nem 500 metros sem parar na minha vida. Mas eu falei, não, da mesma forma que eu comecei a pedalar, que eu andava 20 quilômetros e não aguentava fazer mais nada. E agora, no final do ano passado, eu pedalei daqui de Terezinha para Luiz Corrêa. Você foi para Luiz Corrêa pedalando? Isso, eu propus fazer... Gente, Luiz Corrêa pedalando é brincadeira, hein? Foram 350 quilômetros em 12 horas. Vou te contar a história, eu fui da Morada do Sol, até próximo de uma faculdade ali na Dom Severino. Eu vou te dizer uma coisa, cara, tu se garante, hein? Agora eu vou te dizer uma coisa, um orgulho para nós. E assim, as pessoas que quiserem ajudar, apoiar, não sei como é que você está, como é que fica? Entrar em contato, porque a gente sempre consegue alguma forma de, se não for um apoio direto, mas de você conseguir fazer algum tipo de propaganda, que o importante é mostrar para as pessoas que todo mundo consegue fazer aquilo que mentaliza, que consegue fazer. Muito bom. O primeiro passo que você tem que vencer é justamente o de começar. O desafio começa com a gente, né? Uma pessoa que vai correr algum dia uma maratona e ela nunca praticou um esporte, ela não pode simplesmente falar que isso é impossível e não fazer nada, porque ela vai estar confirmando a tese dela de que isso é impossível. Mas se ela decidir que vai fazer e sair de casa um dia e caminhar dando duas voltas ao redor do seu quarteirão, ela já começou. No outro dia ela vai dar três voltas, no outro dia ela vai dar quatro voltas, se precisar ela descansa, mas depois ela volta e continua. O importante é você estabelecer essa constância, fazendo sempre um pouco a mais. Porque é assim que você fica melhor, assim que você consegue realmente lograr isso nos seus objetivos, naquilo que você se propõe a fazer. Isso é maravilhoso, né? Agora vamos colocar essa imagem linda que a gente está vendo aqui no telão, juntamente com o nosso convidado, tá? Para a gente aproveitar e dizer que a gente deseja sorte para você. Quando é que vai acontecer? Vai ser no dia 25 de agosto. A gente vai estar torcendo, a gente vai estar torcendo. Tem muitos atletas que a gente tem que estar na torcida aqui, viu? Vários que passaram aqui para o Bom Dia. Tem uns que vão em agosto, tem outros que vão em setembro. E eu estou pedindo para essa galera voltar. Volte e nos conte como foi. Eu vou voltar com certeza. Se trouxer com vitória e vitória venha. Por quê? A vitória se você ganhar, beleza. Se você não ganhar, é vitorioso do mesmo jeito. A gente quer você aqui. Fazer parte, fazer toda a rotina de treinamento. Fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer já é a vitória em si. Já é uma grande vitória. Eu já te considero um vitorioso. Parabéns. Que Deus te abençoe, tá? Quem quiser ajudar, quem quiser apoiar, quem quiser estar junto, basta só seguir lá o Instagram dele. Gente, vamos ficar na torcida? Se a gente não incentivar os nossos jovens, a gente não está nem preocupado com a nossa terceira idade. Eu quero qualidade para a minha vida na terceira idade. E se eu penso dessa forma, eu estou pensando no geral. Olha, Ávaros, eu já vivi, não conquistei. Problema seu. Eu penso diferente. Quero chegar na terceira idade, vendo essa galera conquistar mais até para a gente. que é qualidade de vida, né, Nutricionista Show? Todo dia que a gente acorda é uma oportunidade na hora de vencer. Obrigada. Posso te dar um abraço? Pode sim. Deixa eu dar um abraço desse rapaz, gente. Que Deus te abençoe, te bate, te proteja. Vá e volte. Você já é um vencedor. Vou trazer a medalha aqui para a gente. Eita, benção, muito bom.